Fala gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, diretamente das Terras Gaúchas, nós vamos te mostrar algo que você nunca viu em nenhum canal. Uma atração turística, exatamente como um seguidor pediu, que tem tudo a ver com o nosso Rio Grande do Sul. Então fica comigo que você vai gostar das imagens que eu vou fazer nesse dia especial pra você, né Gui? Eu e o Gui estamos juntos, nós vamos fazer algo extraordinário. Vem com a gente. Vem com a gente. Então gente, que vídeo diferente, né? Nós estamos no rodeio de canela. E olha só que interessante, acho que todos os rodeios são assim, né? O pessoal faz os pliquetes, que são os acampamentos que ficam aqui acampados. E há pouco tempo eu estava vendo aqui, tinha uma família com uma criança recém-nascida. E você sabe quantos graus vai fazer hoje à noite? Em torno de 7 graus. Então tem que gostar muito, né? Olha só que bonitos os cavalos aqui, gente, ó. Vamos dar uma volta, vamos dar uma explorada por aqui. Isso é algo que você só vê no Rio Grande do Sul, tá gente? Os outros estados até tem, mas não é porque eu sou gaúcho. Mas a tradição gaúcha é muito forte, com cavalo, crioulo, com boi, né? Vamos chegar aqui na cerca aqui. A ambulância tá aqui já. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, uma coisa que é inacreditável, o quanto esse locutor fala sem parar. Meu Deus, cara. Não dá tempo, acho que nem no banheiro. Olha a cidade, vocês tem rodeio também? Não sei se eu consigo pegar aqui um ando melhor. Ó, nós estamos dentro agora do... É um laço perfumado, é um laço na mulher gaúcha. A gente lá pra mim trabalhou lá embaixo, eu vou-me-se embora, vamos lá, vamos lá viajar. A nossa o Brasileiro vai pegando no boi, vai com ver, manda armada por ali. A mando, 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 Marcela já vai trabalhando lá embaixo, me enxergo no Bruna Jardim. Alô, Bruna Jardim, alô, Eduardo, Adabora, exato, Joyce, Machado. É nessa ordem que eu levo, é nessa ordem que eu trabalho, é branca armada lá da Marcela. É um laço, gente. Ó, cara. É um laço, gente. O que é o Brasileiro vai pegar uma vista pra orar? Aqui, ele é bem rápido, gente. Olha só. É branca armada, não tem um é branca armada. Olha só gente, parei aqui A Maria Cristina e o Wilson Eles vão explicar um pouco pra nós Como que funciona a questão de laça Pelo que eu entendi ali, Wilson Tem que laçar as duas guampas do boi Pra ganhar ponto Esse é o laço comprido Aí a modalidade é Correr atrás do boi Da vaca e laçar as duas aspas As duas aspas E como é que é por equipe ali, Wilson? Agora tá correndo as equipes 10 homens 10 cavaleiros E tem premiação Pra equipe campeã? Tem premiação E o que é o prêmio? Depende da modalidade E uma pergunta que eu tô curioso Depende muito do pião Mas também depende da parceria com o cavalo 90% 90% é o cavalo 90% é o cavalo E a conexão com o cavalo Como é que é o nome desse aqui? Esse é o Chaveirinho É bem mansinho Bonito E vocês vão não competir ainda? Não, vou agora Vocês vão competir ainda? Sim Eu vou ver se eu consigo pegar vocês com o drone lá então Pra depois ver como é que vocês foram na performance de vocês Boa sorte aí Obrigado Deus abençoe que vocês ganhem esse prêmio aí Depois que vocês laçarem eu volto aqui pra entrevistar vocês como é que foi Um abraço Vamos dar a volta agora pelo outro lado aqui Pra gente conseguir pegar uma vista panorâmica Nossos amigos eles vão Eles vão participar agora da terceira rodada aqui Olha que bonita esse cavalo Já tá indo O movimento tá intensificando Até os bombeiros vieram ver Os bombeiros vieram dar uma olhada Vamos subir Tem uma plataforma aqui Se eu consigo Mostrar pra vocês Conta pra mim E se na sua cidade você já foi em algum rodeio Confesso que já foi em alguns rodeios na praia de Capão da Canoa Mas nos shows que tem a noite né Ver de perto as competições ainda não Não tem que botar pra não Não tem nada de aqui Tu não procha 5 Tu não procha 5 empatos Não Vamos lá Vamos lá Eu quero 15 Tem 15 gramas Vamos lá É 5 Pega A equipe ali se preparando, olha só gente, tudo esses dois aqui ó, é aqueles que eles vêm correndo e param tudo aqui, depois tem que levar tudo de volta pra outra ponta lá, então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 E aí, irmã clicando de imagine do Panett. Cabe aí, a gente está levando todos os voos de volta, para lá, olha que linda esta imagem. E aí deu um porizinho, capitão, bem ótimo, que legal. E olha a paisagem, final de tarde, Camela, Serra Gaúcha, vem mais a vim a gente mais uma mais uma remessa vamos dizer assim olha quantos churrasco se mexendo aí eu tava perguntando para um peão ali um cavalo bom custa em média 50 mil reais um cavalo bom ele me disse que o laço que está acontecendo ali 90% é o cavalo 90% é a sincronia do peão cavaleiro com o cavalo então para te ver como um animal sincronizado com o dono torna as coisas muito mais fácil a bala bonita gente vamos ver se a gente consegue gravar um peão laçando certinho ali aqui tem que laçar as duas guampas do boi aqui tem que laçar as duas guampas do boi a gente 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 do boi vamos lá janeiro Oliveira vamos embora claro irmão vamos embora só mais umas duas aqui três e não vai pegando para mim agora lá vai pegando para mim agora botão mas agora não vai chegando na porteira agora vai trazer agora vem agora vem agora vamos agora vai trazer agora bora 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 agora vai para o Milan agora vai para o Romínio Fluxo agora vai fazer agora vai fazer agora para ele agora botão magrina para trabalhar e hoje passou a brinca marcando agora vai para o grave da vainono e lá vai maro 20 lá vai maro 20 lá vai maro 20 lá vai maro 20 é agora o Pedro ele meia tem que ver o Rulano agora vem para a 25 atenção da 21 até a 25 olha quero ver se a mano na porteira agora passa a uma Vai ver nosso amigo lá Certo, alô Jonas, dá uma chegadinha na comissão Vamos embora, vamos embora, trabalhou lá embaixo Certo, vamos embora, vai ser nosso amigo aí Música 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 Música